Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Maria São Sonhos, capítulo 076, segunda, 10 de maio. Pedro não consegue se esconder de Gael. Gael se surpreende ao saber que Dandara também ajudou Karine e Pedro a se encontrarem. Dois policias abordam o carro de Rico e acabam prendendo o menino e bebê. Gael e Dandara terminam o namoro. Duca se emociona ao falar de Alain com Nath. O Alass e Sol discutem. Joaquina avisa a Bete que Rico e bebê foram presos. Bianca e João falam sobre a possibilidade de Karine ser irmã do menino. Dandara deixa a casa de Gael. Edegui liberta Rico e bebê. Gael tem uma conversa séria com suas filhas. Nath percebe que ele e Duca estão sendo observados. Resumo Maria São Sonhos, capítulo 077, terça, 11 de maio. Nath não consegue acompanhar o vulto que a observava. Dandara decide que René permanecerá em sua casa, e João fica inconformado. Bianca e Karina tentam consolar Gael. Duca leva Nath para casa e cuida da lotadora. O Alass se recusa a jantar na casa de Sol. Nath recebe uma foto dela com Duca na Pedra do Índio. Gael autoriza o namoro de Karine e Pedro. Bianca e Karina convencem Gael a procurar Dandara. João vê René e Dandara rindo juntos e fica intrigado. Gael chega a casa de Dandara, a ver se divertindo com René e vai embora furioso. Gael flagra Karina e Pedro na academia. Resumo Maria São Sonhos, capítulo 078, 4ª, 12 de maio. Gael obriga Karina e Pedro a limparem a academia. Lobão leva Cobra para uma luta clandestina. Jade não atende o telefonema de Cobra, e o rapaz aceita a ajuda de Karina. Lucrecia esconde seu estado de saúde de Jade. Bianca conta para Gael que Duca esteve com Nath na Pedra do Índio. Duca descobre que foi injusto com Bianca e decide se desculpar com ela. João procura Bianca. Gael questiona a Duca sobre sua ida com Nath à Pedra do Índio. Bianca e João conversam sobre o exame de DNA. Gael conta para Ideguer que Dalva não tem certeza de que o corpo que reconheceu no necrotério era o de Alain. Duca procura Bianca. Resumo uma alhação sonhos. Capítulo 079, 5ª, 13 de maio. Bianca e Duca começam a se entender. Gael afirma a Ideguer que descobrirá quem estava com Duca na foto. Gael tenta se desculpar com Dandara. Só conversa com Alassi, mas esquece o namorado ao receber um telefonema de Santiago. Duca sai de carro com Bianca e não percebe quando Luiz e Diego o seguem. Jade insinua para Pedro que Karina está seduzindo Cobra. Edeguer e Lobão se enfrentam. Rico e Bebe sugerem a Edgard que os alunos da Ribalta façam um protesto em Marechal Hermes. Nath recebe uma mensagem de Scorpio avisando que Duca está sendo seguido. Duca percebe uma moto suspeita atrás de seu carro e pede para Bianca ir para casa. Sol sente ciúmes de Alassi com o bebê. Jeff sente falta da Ribalta e reclama com Mari. Gael surge para dar apoio a Duca. Resumo Malhação Sonhos Capítulo 080 Sexta, 14 de maio Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. Betty reclama das fotos de Sol. Edeguer e Lobão repreendem Luiz e Diego. Duca se encontra com Nath. Jade fica abalada com a hostilidade de Cobra. O Alassi sugere que Jeff use a academia de Gael para voltar a fazer as aulas de dança. Duca afirma a Gael que descobrirá o que aconteceu com Alain, e o professor exige que o rapaz se afaste de Bianca. Lobão surpreende Nath quando ela tenta falar com Scorpio. Duca avisa a Gael que termina um namoro com Bianca. Lincoln fica animado quando Jeff pede para entrar na academia de Gael. Bianca pede que João resolva a questão do exame de DNA. João tenta conseguir fios de cabelo de Gael. Duca tenta falar com Nath, mas é flagrado por Lobão. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo.